Deus criou o burro e falou, serás burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol, carregarás alforjas nas costas, comerás mato e não terás inteligência, e viverás 30 anos. E o burro diz, ah, farei tudo isso, porém viver 30 anos é demais, me dê somente 10 anos. E assim Deus fez, Deus criou o cachorro e disse, serás um cachorro, cuidarás a casa dos homens e serás o seu melhor amigo, comerás a comida que te derem e viverás 20 anos. E o cachorro diz, ah, farei tudo isso, porém viver 20 anos é demais, me dê somente 10. E assim Deus fez, Deus criou o macaco e lhe disse, serás um macaco, saltarás de uma copa para outra das árvores, fazendo palhaçadas simpáticas, serás divertido e viverás 20 anos. E o macaco lhe disse, ah, farei tudo isso, porém viver 20 anos é demais, me dê somente 10 anos. E assim Deus fez, finalmente Deus criou o homem e lhe disse, serás um homem, o único ser racional sobre a face da terra, usarás sua inteligência para subjugar os demais animais da natureza, dominarás o mundo e viverás 30 anos. E o homem disse, serei o mais inteligente dos animais, dominarei o mundo, porém viver 30 anos é pouco. Senhor me deu 20 anos que o burro recusou, os 10 anos do cachorro e os 10 do macaco. E assim Deus fez. E é por isso que o homem vive 30 anos como um homem, se casa e passa a viver 20 anos como um burro, trabalha de sol a sol carregando tudo sobre os seus ombros, depois se aposenta e passa a viver 10 anos como um cachorro, cuidando da casa e comendo o que lhe dão. Então ele fica velho e vive 10 anos como um macaco, saltando de casa em casa de um filho seu, fazendo palhaçada para divertir os seus netos. Essa é a realidade da vida. Essa é a realidade da vida.